Servidores públicos do Governo do Estado participaram de mais uma capacitação oferecida pelo TCE Acre por meio da Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra. Cerca de 40 servidores participaram do curso Boas Práticas de Fiscalização de Contratos Públicos, com cargo horário de 16 horas. O curso foi aplicado nesta terça e quarta-feira, dias 21 e 22, na sala de treinamento da Escola de Contas. A capacitação foi ministrada pelo Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Acre, Rony Wellington da Silva Caldera, com o objetivo de atualizar os servidores estaduais no desenvolvimento de suas atividades. O palestrante Rony Caldera é graduado em Economia pela Universidade Federal do Acre, com especialização em Gestão Pública, Gerenciamento de Projetos e em Contabilidade, Perícia e Auditoria.